Fala galera do Diário Celeste, começando o seu Jornal Diário com as notícias do Cruzeiro e você já sabe, todos os dias por volta das 19h, a gente está aqui para trazer tudo o que aconteceu no dia do nosso Cruzeiro, as principais notícias, o que foi destaque e a gente vai trazer aí nessa segunda-feira pouco movimentado, uma segunda-feira pós-jogo, o Cruzeiro venceu ontem a equipe do Tupinambás por 3x0, nessa segunda-feira foi um dia de folga, então a gente não tem muitas notícias mas a gente vai falar aqui sobre o Thiago Neves, ele que pegou a gente de surpresa ontem, não sendo relacionado para o jogo novamente machucou a panturrilha, eu falo novamente porque a gente sabe que ele teve uma lesão na pré-temporada já no começo do ano, ficou fora de duas partidas oficiais e também dos dois jogos treinos que a gente teve na Toca da Raposa ele sofreu uma lesão na panturrilha no começo do ano, não foi muito sério, voltou rápido só que agora ele sofreu um estiramento muscular na panturrilha direita, a mesma panturrilha da lesão passada no começo do ano só que segundo o departamento médico do Cruzeiro, essa lesão de agora não tem nada a ver com a lesão anterior é uma nova lesão, então eles divulgaram essa informação, é até importante divulgar porque assim que a gente postou sobre a lesão do Thiago Neves, bastante comentários assimilando com a lesão anterior e como a gente divulgou, o clube informou que não é uma lesão grave, então a gente não precisa se preocupar tanto só que o clube está se preocupando, eles vão adotar um sistema mais cauteloso para a volta do Thiago Neves a expectativa do departamento médico é que ele volte a tempo da estreia na Libertadores que acontece no dia 7 de março diante do Huracan, então eles vão fazer um processo de reforço muscular com o Thiago Neves para que não aconteça as novas lesões durante a temporada, a gente sabe que essa temporada vai ser bastante longa a gente tem aí campeonato mineiro, Copa do Brasil, Libertadores e campeonato brasileiro então o departamento médico espera conseguir fazer um fortalecimento muscular do Thiago Neves para que ele não sofra novas lesões fazendo uma comparação aqui, guardando as devidas proporções, sem querer comparar seria mais ou menos o que fizeram com o Dedé, um reforço muscular para que quando o jogador volte, ele esteja 100% na sua forma física e não sofra com novas lesões então é essa a intenção do departamento médico do Cruzeiro até por conta disso, eles não estão divulgando um prazo de recuperação o David, atacante, que também sofreu uma lesão está passando por esse processo, inclusive hoje, na segunda-feira ele fez atividades na Toca da Raposa todo mundo de folga, só o David lá fazendo trabalho na academia então o Cruzeiro adotando esse sistema também com o Thiago Neves para evitar novas lesões, porque a gente sabe que vai ser um jogador muito importante ontem a gente teve no lugar dele o Rodriguinho que é uma novidade nesse time do Cruzeiro para 2019 o Rodriguinho jogou bem não deu para sentir a falta do Thiago Neves na partida de ontem mas a gente sabe que nessa temporada longa que a gente tem aí o Thiago Neves vai ser uma peça muito importante a gente torce para isso, assim como foi na temporada de 2017 e 2018 então o Cruzeiro aí tentando esse reforço muscular para que a gente possa contar com o Thiago Neves em 100% das suas condições físicas no restante da temporada a gente sabe que a idade do Thiago Neves, ele não é nenhum garoto mais mas a gente sabe que ele tem muito a dar também ele mostrou na temporada passada, ele é um jogador bastante importante aquele tipo de jogador que aparece em decisões fato é que a gente também tem que concordar que essa temporada ele ainda não apresentou um bom futebol como a gente disse, ele teve uma lesão no começo do ano agora essa lesão retornou, talvez já seja isso o problema dele e a gente torce para que quando ele volte, que ele volte em 100% como a gente disse, ficamos nessa expectativa a gente vai trazendo novas notícias para vocês aqui diariamente a gente faz um resumo das notícias do Cruzeiro como a gente disse, hoje, segunda-feira não teve muita informação porque o time está de folga então a gente trouxe aí essa notícia mais completa do Thiago Neves a gente não tem ainda um prazo de recuperação mas a expectativa é que ele esteja à disposição para a estreia na Libertadores então talvez um ou dois jogos antes da estreia ele já esteja ali sendo relacionado, eu não sei para tentar recuperar a forma física então você já sabe, amanhã por volta das 19h a gente está de volta, a gente conta com a sua audiência então se inscreva aí no canal, deixa o gostei que nos ajuda muito comenta também aí o que você achou dessa nova lesão do Thiago Neves se você acha que ele vai nos ajudar na restante dessa temporada participe interagindo com a gente também se quiser deixar a sugestão de vídeo, fique à vontade e até amanhã, contamos com a sua audiência amanhã na terça-feira, aqui no Diário Celeste